e aí e aí e fala aí galera beleza 39 tipo canal mostrar para você que tem dúvida e como ter o processo consultor e às vezes quando eu faço o vídeo que gravar da minha cv 13 muitos pergunta como que eu tenho um sexto consultor aí eu resolvi fazer esse vídeo para você que não tá por fora aí dá para ter o sexto consultor na sua vila principal para você utilizar ele aqui tem que fazer algumas tarefas algumas missão não é fácil já vou adiantando que maldade comigo é difícil mas dá para liberar de boa não vou deixar também uma dica ia para você conseguir mais rápido se você gostar nos quer deixar o like e o like ajuda demais o a divulgação do canal você é novo no canal se inscreva em primeiramente para você começar a fazer a missão para conseguir o sexto consultor você libera essa campaninha que é a cabana do outro é o que vai te dar a possibilidade de utilizar o sexto consultor na sua vila principal você só vai poder liberar essa cabana quando você para você passar o seu casa do consultor para o nível 9 quando você passar para o nível 9 vai ter a vai ter vai estar lá na loja a cabaninha para você construir ela só que antes você pode já ir fazendo algumas missão para quando você liberar a casa a casa do consultor nível 9 para você construir a cabana você já tenha feito algumas missão e já ter adiantado muitas missão para ficar mais fácil para quando você chegar na casa do outro consultor nível 9 faltava faltar pouca coisa para você fazer missão por exemplo a primeira missão aqui ó você tem que a primeira missão você tem que fazer aqui ó você tem que aprimorar três construção na sua vila principal tipo assim você pode fazer essa missão antes de liberar essa cabana porque quando você liberar essa cabana já vai estar liberada a primeira missão que é você ter para você aprimorar a sua primeira função lá você tem que estar na casa do consultor nível 4 e esse canhão aqui ó nível 4 se você tiver um canhão desse nível 4 você pode vir na sua vila e aprimorar o canhão você é a primeira função você pode aprimorar você aprimora o canhão e já vai começando a dar um passo na sua na sua missão então você aprimora o canhão você aprimora o canhão o segundo é a torqueira para você upar essa torqueira aqui ó ela tem tá nível 6 e na casa do consultor né nível 6 aí você upar aquele até nível 6 para você aprimorar a torqueira você aprimora a torqueira e já vai encaminhando a terceira função para você aprimorar é o morteiro então você tem que tá com esse multimorteiro aqui nível 8 e para você tá com ele nível 8 a sua casa do consultor também tem que tá nível 8 aí você upa ele até o nível 8 que você pode aprimorar o seu morteiro cadê o morteiro aqui o morteiro ó você pode usar ele triplo ele tem uma alavanquinha que você pode escolher o jeito que você quer usar ele ó em guerra ou em vida normal você escolhe todas todas as e você só pode upar um de cada você pode aprimorar só um canhão só um morteiro e só uma torqueira aí ela fica mais forte ela fica mais rápido ó quando ela tá assim ó o alcance dela é menor mas ela ela flecha muito rápido e aqui ó joga três três bomba o canhão dá dois tiros fica fortíssimo só que os alcances dele fica menor o range dele aqui ó só o do morteiro que fica igual mas o canhão e a arqueira fica menor só que ele dá mais dano e quando você chegar aqui ó na casa do consultor nível 9 que você liberar a cabaninha que você construir ela essa primeira missão que você já vai ter feito e essa outra aqui ó a segunda para você fazer é melhorar o carrinho carrinho de canhão até o nível 18 então que você vai fazendo quando você lhe construir nas casas eu vou deixar logo a dica aqui ó se você não joga ou tá atrasado que você faz ruxa vai upando por exemplo o nível 5 por exemplo constrói as defesas e deixa no nível 1 e vai construindo só um canhão desse ó você deixa um canhão desse nível 4 uma torrequeira dessa nível 6 aí você não precisa ficar jogando para upar todas as defesas upa só o por exemplo o canhão e a torrequeira nível 6 você para em gastar recurso nela você entendeu véio e vai ruxando ruxa para o nível 8 até nível 8 e vai upando o canhão upa só o smoothe morteiro deixa nível 8 para e nisso que você for upando a sua casa do consultor aí você vai upando o canhão você vai vindo aqui vai upando conforme você for upando a sua casa do consultor você vai upando ele e vai upando a máquina porque a máquina vai precisar também ó aí vai upando tudo uma vez depois é eu esqueci em qual casa do consultor que libera a mega tesla mas quando liberar ela você já vai upando ela e o se você tiver que fujar ó ou senão você vai upando ela e a tesla vai upando porque para quando você chegar na casa do consultor nível 9 você já vai estar adiantado isso aqui ó porque a tesla você vai ter que liberar ela até deixar ela full porque a terceira vai deixar ela nível 9 quando você deixar aqui nível 8 você para vem só para a tesla aí e a outra deixar a máquina de batalha nível 30 é aquele esquema vai upando o carrinho e vai upando a máquina não vai ficar gastando recursos para upar outras defesas outras tropas ou algumas defesas vai upando só a máquina a máquina e o carrinho para quando você chegar na casa do consultor nível 9 você vai estar mais perto para poder liberar e aí você pode utilizar ele é esse robôzinho aqui ó e esse outro aí você vai poder deixar ele trabalhando aqui na vila e ele você não tem como levar ele lá para a vila principal você quando você liberar ele aqui ó você vai poder usar só o mestre consultor lá na sua vila e esse robôzinho fica trabalhando aqui na vila ele fica upando a sua vila e você pode utilizar os dois aqui também você pode trazê-lo clica lá na cabana por exemplo você quer usar os dois a banda do mestre consultor é diferente ó ela é maior por exemplo você quer usar lá na sua vila você clica viajar e põe ok e ele vai poder ele vai o barquinho dele aqui ó ele vai voltar ele vai voltar aqui para a vila e você pode utilizar os dois o outro que é o robôzinho e utilizar o mestre consultor aqui ó aí fica dois consultor aqui se você quiser utilizar o mestre consultor só lá na vila principal você deixa ele só lá e usa o robôzinho aqui ó se você quiser usar os dois é de boa também então é isso aí ele é bem massa ó então é isso aí espero ter ajudado aí tirado alguma dúvida não esquece de deixar o like aí o like ajuda demais na divulgação do canal se inscreva no canal e você não é inscrito ativa o sino para você não perder o próximo vídeo compartilhe com seus colegas e falou tamo junto é nóis e aí tá